Salve galera, beleza? Halka e Binari, estamos aqui para mais um tutorial de Ark, é galera? Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui como fazer praticamente um farm infinito de carne podre. Como todo mundo já faz aqui, eles pegam simplesmente um pack de carne, jogam no inventário, botam separar pilha e separar tudo, né? Isso aí todo mundo já sabe, mas tem um porém, a forma que o Ark trabalha com os stacks das coisas. Ah, você não está entendendo nada? Já vou te explicar. Como vocês podem ver aqui, eu tenho um pack pra estragar daqui a 8 minutos, dentro do bicho vai demorar meia hora, então demora muito mais. Então eu vou esperar que esse pack já está bem perto de estragar e eu mostro pra vocês o segredinho ali pra pegar muita, mas muita carne podre. Talvez até de forma infinita, você só tem que ter carne normal dentro da sua águia, né? Então bora lá dar uma formadinha aí. Beleza então galera, ainda estamos com o nosso packzinho aqui de carne, ele falta 4 minutos pra estragar. E qual o segredo disso? Quando o Ark tá com o pack inteiro e você come uma carne, eu vou comer uma. Simplesmente o de baixo volta com o mesmo tempo, 4 minutos ainda. Porém, se a primeira carne estragasse, a de baixo voltaria 100%, ou seja, ela voltaria com o tempo máximo de decomposição. E por que isso? Porque o Ark tem um jeitinho ali de fazer esse stack que é um pouco esquisito mesmo. E a gente vai usar isso ao nosso favor, tá? E como a gente vai fazer isso? Todo mundo pegaria um pack aqui e faria simplesmente isso. Separar tudo e pegaria 37 carnes estragadas. Só que eu tenho carnes aqui que demorariam ainda 40 minutos. Mas olha que interessante galera. O que eu vou fazer? Eu vou usar o Ctrl T. E olha a mágica acontecendo. Eu agora tenho 15 carnes que estragariam também em 3 minutos. Onde antes ela estragaria, não em meia hora, né? Ela estragaria em... Agora não dá pra ver porque já acontece um negocinho que eu tô ensinando pra vocês, né? Eu vou usar o Ctrl T, vou passar as carnes pra esse lado. Todas as carnes pra esse lado, com Ctrl T. Outra coisa que você pode fazer também é separar no meio, tá? Tipo, eu não sei como é que funciona, por exemplo, no console. Então, o nosso aqui é segurando o shift e passando pro lado. Também funcionaria. Um stack aqui pegaria o tempo daqui. Vocês estão vendo que todas as carnes que eu tô passando da direita para a esquerda, Elas estão pegando o tempo dessa aqui que já tava estragando? Presta atenção, galera. Todas agora estão com o tempo que já tava estragando. Não tem mais carne nova. Agora eu vou lá e separo tudo de uma vez. Estou separando tudo de novo. E olha a quantidade de carne que eu vou fazer. Então, para você fazer isso, basta você ter um packzinho de... Olha, pegou até o limite do peso. Todas as carnes agora estão naquele tempo de 2 minutos. Lembra que aqui todas as carnes estavam totalmente com essa barrinha verde cheia? E essa barrinha verde aqui todas estavam totalmente cheias. E agora não estão mais. Vou até pegar uma carne nova aqui. Só preciso falar que eu não tô trolando aqui, tá? Vou pegar mais carne nova. Opa, tem a minha galera me atacando aqui. Calma aí. Vou pegar mais carne nova. Vou dropar um pouco, senão não tem como fazer. Ó, carne novinha aqui, ó. 40 minutos dentro do bicho. O certo é eu pegar um pack de 40 para mostrar para vocês que ele pode passar sem acontecer isso, tá? O segredo aqui, ó. Pack de 40. Se eu passar ele... Para onde ele foi... Ih, ele sumiu aqui agora. Tá com muita carne na mão o pack sumiu. Eu não tô achando ele. Tá. De qualquer forma... O pack sumiu mesmo, né? Deixa eu ver se tem como ordenar aqui por... Tem para estragar. Não, mesmo o pack de 40 ele já transforma. Então o segredo, galera, é que o Ark, ele fez um sistema onde sempre você vai pegar a carne da esquerda e passar para a direita. Tipo, é isso que eles planejaram de começo. Então o que acontece aqui, ó. Se você pegar a carne da direita e passar para a esquerda, não estiver estragando, porque senão a sua mão sempre vai estragar mais rápido do que dentro do bicho. Você pega essa carne que tá novinha e aperta aqui o Ctrl T, passa para o outro lado e ela vai fazer um pack aqui, ó. Tá vendo? Um pack de 8. Quase estragando já. Faltando 1 minuto. Eu separo pilha, separo tudo. Não tem mais carne nova aqui, tá vendo? Então aquelas 37 carnes que a gente tinha no começo vai virar um monte de carne podre. Eu vou adiantar o tempo para vocês aqui até ele estragar para a gente ver quantas carnes a gente fez nesse tempo minúsculo aí. E aqui, galera, como vocês puderam ver, achamos aqui o pack lá que eu tinha passado. Bom, como eu passei os 40, vocês podem ver que ele ficou com a vida cheia, porque ele não substitui para o outro. Por isso, tem que apertar o Ctrl T. O Ctrl T vai passar somente um por vez, tá vendo? Passar um por vez. O T passa todos. O Shift passa 5 e por aí vai. Eu não sei como funciona o console. Deve ter esse sistema também. Então eu não sei como vocês vão fazer aí. Mas olha isso aqui, galera. Tem mais ou menos aí 300 carnes podres, onde só teriam 34, né? 36 ali que a gente começou a brincadeira. Mas não é só isso, tá? Vou mostrar outro esquema aqui também para vocês. Eu vou pegar já essa carne aqui. Quero metade só dela. Essa aqui eu vou dropar. Porque eu não posso deixar o pack cheio para fazer isso. Ele tem que conseguir juntar um com o outro. Eu vou pegar mais um pouquinho de carne aqui e mostro para vocês. Beleza, então. Peguei mais um pouco de carne aqui, como vocês podem ver. E essa carne está 100%, tá vendo, galera? Essa aqui já não está 100%. Ela está já com um pedacinho aqui meio zoadinho, né? Então o que a gente pode fazer? Vou passar metade para cá. E, por exemplo, isso funciona com o dardo, com outras coisas. É o mesmo padrão. Se aqui não tiver o pack totalmente cheio, eu posso também segurar Ctrl-T. E o inverso funcionaria. Vou passar esse pack agora cheio para cá. Fiz um pack cheio aqui. Eu passo um para cá. Seguro Ctrl-T. Tá vendo, galera? Pronto. Todas as minhas carnes estão renovadas. Não tem mais carne com aquele pontinho estragando. Tá vendo? Que ele voltou o stack. Então se você pegar sempre a carne ruim e jogar na boa... Porque sempre quando você vai guardar algum item na geladeira, alguma coisa, costumamente, você sempre vai jogar da esquerda para a direita. Agora, se você pegar o item que já está quase estragando e jogar ele para o item que está bom, acontece isso. Ele volta o tempo, tá vendo, galera? Como eu fiz agora, é só repetir esse processo que eu fiz que você consegue renovar seus itens, tipo um ovo que vai estragar ou um dardo de biotoxina que está estragando. Qualquer coisa que for estragar, vocês podem fazer esse esqueminha aqui renovar ou, ao contrário, estragar mais rápido, né? Então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Estou ensinando para vocês aí um esqueminha aí com os stacks do arco e como vocês podem usar ele a seu favor para não deixar seus itens estragar. Mas, assim, galerinha, se curtiu o vídeo, deixa aquele like. compartilha o vídeo, se inscreva no canal, passa no canal da Gabirá também que tem muito vídeo. E é isso aí. Valeu, falou e fui!